O assunto agora são os carros do rei, a magnífica coleção de carros de Roberto Carlos. Roberto Carlos é conhecido por sua grande paixão por Carlos, o que não é surpresa, considerando que ele tem até várias músicas sobre isso. Quando se trata de carros antigos, colecionáveis ou os mais modernos, ele já foi visto em diversos modelos. Entre eles, este de 1966, avaliado em R$ 115 mil, o Ford de 1929, avaliado em R$ 130 mil e o Chevrolet de 1933, com o valor por volta de R$ 135 mil. O cantor possui um Cadillac que vale R$ 200 mil e um Jaguar, que é um ícone do automobilismo da época, que tem preço médio em torno de R$ 800 mil. Roberto Carlos também aprecia veículos modernos, como o Audi RS5, por exemplo. O preço desse carro gira em torno de R$ 650 mil. Além disso, ele é proprietário de um Audi R8, que atinge uma velocidade de 330 km por hora e não é nada barato, já que custa em torno de R$ 1 milhão e duzentos mil reais. Roberto Carlos possui também um Lamborghini, carro que chama muita atenção por onde passa, e um preço que também chama muita atenção, R$ 1 milhão e quinhentos mil reais. Só é preciso agora ter tempo para andar em tantos carros maravilhosos. Compartilhem o vídeo, sigam o canal e até a próxima! Música Se não para de um parávido No meu pé de um pé de fez que estou a passear Não sei o que pensei, meus irmãos Não sei de mim que o pai de um pé de um pé de um pé Vou me visitar o lugar de alguém Cade lá pra mim não me ligou Não pode deixar de ficar de quem me apagou Mas no meu coração Na hora exata De trocar É Tá, 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 tá Cade lá pra mim Cora, se faz pouco, cara, vem com ele Vem Eu sei que não escuro, mas agora é Vem, dói Vem, dói Vem, dói Vem, dói Existem mais de mil Mais de mil Vem, dói Vem, isso é dizer no jovem caro Vem, dói 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 Se inscreva no canal.